Oi! Então, eu vou fazer um cover dessa música. Então, eu sei que eu tinha prometido que a música ia ser Behind Blue Eyes, do Limpy Pizzic, a versão do Limpy Pizzic, só que deu uma treta muito louca com a música e eu não consegui fazer. Então, eu vou fazer a música, vou fazer a nação do Silverchair, que é uma música muito boa e fala sobre um problema que eu sinceramente acho que é muito comum ultimamente e foi um problema do vocalista, um problema meu, fala sobre anorexia e enfim, eu sou apaixonada por uma música e eu queria compartilhar essa música com vocês. Então, eu espero que vocês gostem. O que vocês gostem? O que vocês gostem? O que vocês gostem? Ele se ame sofrer E é um anjo de mim, oh, somehow E é um anjo de mim, oh, somehow Oh, ben, ben All my needs is as, all my needs from you Oh, ben, ben All my needs is as, what I need from you Imagine better, am I had to flush some snicker Is that baby, my tears would grow to fill E é um anjo de mim, oh, somehow E é um anjo de mim, oh, somehow Oh, ben, ben All my needs is as, all my needs from you Open fire, all my needs is as, all my needs from you And you're my obsession I love you too God, an inner wrecks your life Like an inner wrecks your life Open fire, all my needs is as, all my needs from you Open fire, all my needs is as, all my needs from you Open fire, all my needs is as, all my needs from you Open fire, 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 all my needs from you